Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Hoje eu vou te ensinar a fazer um lanche bem simples e fácil para você fazer no café da manhã, café da tarde. É um pão de queijo de frigideira diferente, feito com tapioca. Então sem enrolação, vamos já para os ingredientes. Aqui no meu recipiente eu vou colocar dois ovos. Vou bater bem esses ovos. Ajude o nosso canal a crescer. Dê um like nesse vídeo, comente, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E ajude o nosso canal a chegar a 700 mil inscritos até dia 30 do 6 de 2021. Misturado bem esses ingredientes, eu vou colocar 4 colheres de sopa de tapioca, que era a tapioca fina. E vou voltar a misturar bem esses ingredientes. Misturado bem esses ingredientes, eu vou colocar 2 colheres de sopa de requeijão, de potinho, tá? E vou voltar a misturar bem esses ingredientes aqui. Misturado bem esses ingredientes, eu vou colocar 1 xícara de mussarela. Deu quase 1 xícara, tá? Não chegou a encher não. De mussarela ralada. E vou voltar a misturar bem esses ingredientes. Para finalizar essa receita, eu vou colocar pitada de sal. E novamente vou misturar bem esses ingredientes. Se você quiser também ralar um presunto aqui, você pode, tá? Deixa eu mostrar como que ficou a textura aqui, ó. Ó. Bem mole, hein. Tá vendo? Dá pra ver, né? Agora reserve. Eu tenho aqui uma frigideira antiaderente, só que essa frigideira minha ainda gruda. Eu vou colocar um fiozinho de óleo. Se a sua não gruda, não tem problema, tá? Essa daqui minha é... Acho que é um antiaderente falso. Vou passar por tudo aqui. Liguei o meu fogo em fogo médio pra baixo. A frigideira já tá bem quente. E agora eu vou despejar aqui. Se você quiser fazer em duas vezes, não tem problema. Aí fica a seu critério, tá? Se você quiser fazer menorzinho, você pega uma conchinha pequena e vai colocando aos poucos. Aí você faz vários pequenininhos. Eu acho que de uma vez só fica mais fácil. E agora eu vou esperar ele começar a assar. Aí quando começar a assar, eu vou dar uma olhada. Se começou a dourar embaixo, aí eu tenho que virar, tá bom? Ô gente, ó. Ele já desgrudou do fundo. Tá vendo? Eu tô percebendo que ele já começou a dourar. Agora eu vou virar. Você vai ter que colocar em cima de um prato, tá? Vou colocar aqui. E agora eu vou esperar também dourar embaixo, tá? Você também pode tampar pra acelerar. Tá aí, pessoal. Olha como está. Eu virei mais uma vez. Se você perceber que um lado tá mais claro do que o outro, você pode virar quantas vezes você quiser. Tá bom? Agora eu vou passar pro meu prato. Ficou bom, gente? Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Olha só. Que maravilha! Bom, deixa eu cortar aqui, gente. Nossa, tá bom demais. Meu Deus do céu. Vou cortar aqui. Olha que delícia. Olha aí, gente. Olha só. Olha. Olha aqui dentro. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Muito bom. Muito bom, gente. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.